Bom, já estamos em contagem regressiva para o lançamento do Brasilianas.org, a continuação do Projeto Brasil e a primeira tentativa de discussão de políticas públicas, mesclando a TV aberta e a internet. O programa estreia no dia 8 de março, uma segunda-feira, às 10 da noite, na TV Brasil. O primeiro tema vai ser defesa, segurança nacional, do ponto de vista de defesa, tecnologia. E esse material vai estar na internet para discussão dos senhores também. No dia 9, o pessoal de Brasília aí está convidado, vamos ter um grande seminário no Salão Nereu Ramos, na Câmara dos Deputados. Nesse seminário, que vai ser o dia todo, alguns dos temas fundamentais de brasilianas.org serão abordados. Vocês estão convidados aí para a gente fazer uma grande festa lá para o lançamento desse projeto. E vocês já podem começar a contribuir decisivamente para a construção do conhecimento desses diversos temas. O nosso novo portal, brasilianas.org, deve ser lançado aí dentro de alguns dias. Mas no portal Luiz Nassif, vocês já podem colocar as colaborações. E essas colaborações, veja bem, você tem no seu computador, hoje grande parte dos computadores, permite você se gravar em vídeo e mandar a imagem com perguntas, questões, questionamentos e tudo mais. Dentro do portal vai ter uma orientação sobre como você pode se gravar e mandar o vídeo. Pode mandar trabalhos, participar das discussões, mandar PowerPoint, comentários, análises e tudo mais. Veja bem, nesse momento nós estamos concentrando em dois temas que merecem a participação de quem for do ramo. A questão da música brasileira. Nós vamos discutir a cadeia produtiva da música, vamos discutir a internacionalização da música brasileira e vamos discutir o mercado interno. Como vai se dar o novo modelo de negócio da música brasileira. Então se você faz parte de comunidades de música, discussões de música, conhece, é curioso, tem posições sobre o tema, vá no portal Luiz Nassif, por enquanto, coloque lá suas observações. O segundo tema relevante também é a questão de esportes. Nós vamos ter nos próximos anos aí um conjunto de eventos como nunca houve no Brasil. Campeonato Mundial, Olimpíadas, muita coisa aí. E nós temos hoje uma estrutura esportiva das mais anacrônicas do mundo, em que você esporta jogadores e compra imagens. Então nós vamos discutir como que é um modelo de esportes para o Brasil e entrar fundo nessa influência política das confederações e na maneira como essas confederações impedem o avanço dos esportes no país. Então entre também e traga suas colaborações. E tem mais um conjunto amplo de temas que já estão sendo preparados aí e que você pode colaborar. Você tem a questão do saneamento básico, software livre, animação, novo setor que surge na economia, a questão da inovação, papel central nas empresas, a defesa civil que entrou em voga aí com todos esses problemas de enchente em São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro, a questão da saúde e da matriz energética. Venha participar que esse projeto, esse programa depende de uma construção do conhecimento que só se tem aqui nesse blog e no portal da comunidade.